Se você achou a asqueira do Garcia em alumínio fundido, você vai poder participar pelo telefone fixo e pelo celular e também pelo whatsapp. Para participar é só deixar nome, telefone. No programa de hoje eu tenho uma atração internacional para você. Ah, é verdade. Fera demais. Não mostra, não mostra. Não mostra que a concorrência copia já quer levar para os programas deles. Calma, segura aí. Bem, hoje nós temos aqui uma música e uma artista de um repertório variado. Show de bola. Eu já conversei com ela. Se querida, dentro da tua capacidade, do teu talento e do teu dom, procura variar os ritmos e as músicas para que nós possamos atender a maioria dos gostos que estão em casa nos assistindo. Está começando o programa do PC. Seja bem-vindo. Com a graça do verdadeiro criador e ajuda dos amigos, nós vamos até as 19 horas com o nosso programa. O que vai valer hoje? Além da churrasqueira do Garcia, que é o sorteio do mês, o prêmio do mês, eu vou presentear aí um casal para almoçar no Recanto dos Vieiras no final de semana. Então, a partir de agora, você já pode ligar 3360-1101 e 999-77-1842 para participar dos sorteios do programa de hoje. Está aí, na tela. No telefone fixo, quem vai te atender vai ser a Keutriani. Só deixa nome, telefone e boa sorte. No WhatsApp, você pode mandar tanto áudio como também texto. Nome é Natália Ferreira Oliveira. Telefone tal, tal, tal. Quero concorrer. Está concorrendo. Show de bola. No celular, vai ser um pouco mais difícil para te atender, porque hoje eu quero aproveitar a participação desse talento musical que nós estamos aqui no programa, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Está certo? Então, está no ar o programa do PC, vem com a gente. 18 horas e mais quantos minutos? 18 e 2. Nosso programa tem oferecimento da Verdureira Top Brasil, Clínica Doutor Hérnia, Canvel Volkswagen, Restaurante Estaleirinho, Oralci Implantes, Garcia Telhas e Tijolos e Recanto dos Vieiras. Comida mineira de primeira é no Recanto dos Vieiras. Primeira ligação, alô? Alô? Quem fala? Aqui é a Elisângela, eu queria fazer um pedido no ar. Rapidinho, Elisângela, vai lá que hoje tem sorteio. Vai lá, manda, querida. É assim, ó. Quem tiver um... É que o celular do meu filho estragou. Tá. Um J5 para vender, eu tenho condições de comprar até dia 27. Dia 27 eu já tenho dinheiro. Certo. Até 375, 380, eu dou. Uhum. Um J5. E eu estou precisando de comprar, que ficou da loja, é muito caro. Tá, um J5 até 380 para dia 27. É, até 380 eu posso dar. Telefone para contato, Elisângela. É, ó, é 996... 9, 9, 6... 23... 23... 9, 5, 9, 5. 9, 5, 9, 5. Também concorre a churrasqueira? Eu estou precisando, é um J5. Tá legal, Elisângela, vou anotar aqui, 9, 9, 6, 23, 9, 5, 9, 5. Boa sorte, um abraço. Isso, 9, 9, 6, 23, 9, 5, 9, 5. Valeu, Elisângela, boa sorte, querida. Valeu, boa sorte para vocês. Tchau, tchau. Tá concorrendo também aqui o nosso sorteio. O pessoal pode mandar mensagem para a gente. Deixa eu ver se vai mandar mensagem. Já chegou alguma mensagem? Vamos ouvir. Esse aqui é o Luciano Tazeiro. Quero ganhar essa churrasqueira. Meu telefone é 99724-8104. Um abraço, meu amigo. Valeu, tchau. Valeu, Luciano. Tá concorrendo. É simples como o Luciano fez. Tá valendo essa churrasqueira que tá no vídeo aí, ó. Em alumínio fundido. Esta é a churrasqueira da Garcia, Tê-Liz Tijolos. Presente para você no final deste mês. Atendemos um pelo zap, um no telefone fixo e um agora no celular. Alô? Alô, é o PC. É ele, Rini? Aqui é a Liette. Liette. Eu quero concorrer também essa churrasqueira aí, tá bom, querida? Telefone, Liette. 9985-3016. 3016. Tá concorrendo. Boa sorte, Liette. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, pode mandar mensagem. Pode mandar mensagem no zap 999-77-1842. Pode mandar mensagem. Por quê? Tá vendo a mensagem que tá chegando aqui, ó. O pessoal que tá mandando. Se eu não atender no ar, eu atendo depois do programa, todas as mensagens que estão participando aqui serão ouvidas e atendidas e vai pro sorteio. Então você pode mandar à vontade a sua mensagem. E agora eu vou conversar com a nossa estrela, nossa querida amiga Yasmin de Luna. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem com você, querida? Tudo. Você é da onde? Sou a Natural de Joinville. Natural de Joinville. E você tá há quanto tempo na música? Desde 2014 que eu comecei a cantar assim mais pro público, só que antes disso ninguém sabia assim muito que eu cantava. Ninguém sabia que você cantava? Não, sempre fui mais da dança. Mais da dança. Me parece que você é uma pessoa tímida. Tô errado ou tô... Um pouco. Um pouco, certo. E você participou de um festival muito importante lá no Paraná. O que aconteceu lá? Sim, foi o festival de canção de Pinhais. Eu competi na categoria estudantil, pelo Centro Cultural de Pinhais, né? Certo. A gente mandava os vídeos pra concorrer e foram mandados 300 vídeos, desses 300 foram selecionados 3. Certo. E um deles foi o meu. Aí no dia teve um festival ao vivo e daí lá a gente ia competir com jurados, tudo e daí foi lá que eu ganhei em primeiro lugar na categoria estudantil. Legal. Hoje você já faz apresentação, já tá se apresentando em público, como é que tá sendo hoje o teu dia? Sim, eu me apresento bastante em público hoje em dia e faço eventos, às vezes me chamam pra cantar em evento beneficente também. Certo. Você mora em Balneário, em Camboriú ou tá morando em Joinville? Moro em Balneário. Em Balneário e Camboriú. Você apresenta por aqui aonde? Onde eu tenho parceria, que é na Panificadora Tutsis. Pode falar não. Na Pizza Hot. Pode falar, isso. E é, essas duas é que eu tenho a maior parceria. Repete de novo, na Pizza? Na Pizza Hot, ali na Central, na Esquina com a Atlântica e na Panificadora Tutsis, na Rua 2000 com a Avenida Brasil. Legal. Que dia, quais são os dias que você se apresenta lá? Na Pizza Hot é mais final de semana e na Tutsis é de quarta a sexta. De quarta a sexta, legal. Show de bola. O pessoal tá ligando, o pessoal tá de olho na churrascada. Vou fazer o seguinte, você tem um repertório bastante variado, você falou que tem um repertório PC, se você pedir aí, eu canto. É verdade? É. Sério? Vamos começar com a Internacional, que eu falei que você era uma atração internacional, pode ser? Sim. Pra nós apresentar, apresentar o nosso público ouvinte. A nossa querida Yasmin está aqui ao vivo no programa, tem aqui o cartãozinho dela, da Yasmin, tá? Se você quiser contratar, daqui a pouco eu vou pegar o contato, vou pegar o telefone. Aliás, pode até ser já. Qual o telefone pra quem quer te contratar? Qual o número? É 041-9911-7197. Ele é apenas pra WhatsApp. Apenas pra WhatsApp. Repete. 041-9911-7197. Certo, legal. Tá pronta pra cantar? Tô. E nós estamos prontos pra te ouvir. Capricha, vai lá. Música 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 Amém 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 Amém. 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 E a mãe quase chora, né mãe? Aplaudir, Yasmin, obrigado por estar presente no nosso programa. Um abraço ao nosso amigo Leandro, que foi quem agendou a visita da Yasmin aqui no nosso programa. Yasmin, o pessoal pediu aqui bidins, tem algum de bidins? Bidins? Não, não tem. Então tá, o pessoal aqui já pediu internacional, o pessoal já tá aqui ligado. Já já você volta pra cantar com a gente. Vamos ao telefone pra atender nosso público, que hoje tá valendo o sorteio da churrasqueira do mês. Quem tá no telefone comigo? Boa noite. Alô? Oi, boa noite. Quem fala? É Alvacir, PC. Quem? Alvacir. Alvacir, fala querida. Eu quero deixar o número de novo pro homem da cama, se ele não vendeu ainda, se ele ligar pra mim. Certo, telefone... Ele não ligou ontem. Tá, telefone Alvacir. É 996-54-6237. 6237. Deixa eu anotar aqui, 996-54-6237. Alvacir quer comprar uma cama de casal aí, se a gente tiver pra vender. Também concorre a churrasqueira. Boa sorte, Alvacir. Uma abraça. Tchau, tchau, querida. Em frente com o nosso programa, tá chegando uma ligação pra gente. E tem áudio no programa do PC ao vivo, valendo a churrasqueira da Garcia, telhas e tijolos. Oi, PC, boa tarde. Boa tarde. Quero participar do sorteio dessa churrasqueira. Que assiste todos os dias. Meu número é 99514345. Ah, mas se eu pegar esse número aí, eu posso jogar até na loto. Não tão rápido, vamos lá. 9514345. Vamos de novo, bora lá. Todos os dias. Meu número é 99514345. 4345, pegamos aqui o seu nome. É a Joyce. Não mandou o nome, né, Joyce? Tá concorrendo, querida. Boa sorte pra você. Em frente com o nosso programa, 18 horas e mais 13 minutos, é o programa do PC na TV Litoral Panorama. Tem áudio? Boa noite, PC. Oi. Meu nome é Joyce Beber e quero participar do sorteio. Foi a Joyce. Quero muito ganhar essa churrasqueira. Meu nome é 99011986. É outra Joyce. Vamos lá, então. Coloca o telefone pra gente aqui. Sorteio. Quero muito ganhar essa churrasqueira. Meu nome é 99011986. 986. Legal, querida. Tá concorrendo, tá participando. Boa sorte pra você também. Tem ligação ao vivo no programa. Deixa eu ver quem tá ligando pra gente. Alô, boa noite. Boa noite, PC. Oi, quem fala? É o Luiz, PC. Luiz. Telefone pra contato, Luiz. É 99711. 99711. 7378. 7378, Luiz. Só que eu queria fazer uma reclamação, hein, PC. Uma coisa grávida que tá acontecendo. Eu sou mototaxista. Agora em Camboriú. Mais rápido, queridão. Rápido que hoje o programa é pra sorteio e pra música. Não é hoje o dia de falar, mas vai lá. Lasca. Não, mas não é uma palavrinha, só rapidinho. Vai rápido, vai rápido. É, sim, PC. Nós estamos montados em Camboriú. Nós estamos tendo uma moto aprendida em balneário por causa de uma lei do Fabrício. E nós não podemos buscar cliente em balneário. Isso aí é revoltante, PC. O que que eu agora pouco teve um colega do nosso trabalho aqui que gastou 400 reais por ele tirar moto do prático e foi moto presa. Tudo certinho. Isso aí é revoltante, essa lei do Fabrício que ele inventou pra balneário. Quer dizer que os caras de balneário podem ir pra Camboriú. Nós não podemos ir pra balneário. É. Entendeu? É revoltante. É a corrida que nós cobramos daqui pra lá é 10. Eles cobram 15 lá pra cá. Entendeu? Então isso aí é revoltante. Nós somos trabalhadores. E essa aí é uma lei municipal que foi o Fabrício que inventou. Entendeu? É complicado que isso aí, ó. O Camboriú não tem essa sensação. Então, tipo, todo mundo pode entrar lá pra cá. Agora nós daqui pra balneário, nós levamos multa, que é uma moto guinchada. É uma coisa que não tem cabimento de guinchar a moto nossa. Porque a moto cai em dia. A multa é pecado. Isso aí é só não correr a lista disso aí. Mas agora, ter um veículo atendido, isso aí é revoltante. Tá. O Luiz... Você quer pegar alguém daqui de Camboriú? Porque alguém tem confiança. É um motoqueiro que deve ter confiança. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos trabalhar. Posso falar? Pode. Tá. E cadê as autoridades de Camboriú? Cadê o prefeito? Cadê as leis de Camboriú? Pois é. Isso aí não temos, né? Pois é agora, queridão. Isso é mais revoltante ainda. Quem é que vai defender o povo de Camboriú? Eles vêm atrás da gente. Eles vêm de volta. Eles oferecem isso. Falam isso, aquilo. Aí agora que devia ter um representante de bairro, um representante municipal, pra ir lá conversar, pra quebrar essa lei, que lei municipal pode ser quebrada. Isso aí é uma coisa assim da vinheta. Quer dizer que todo mundo está por vir a fazer o quê? Já que não deve trabalhar, nós vamos roubar então. Vamos roubar, vamos matar, que daí se rolou pra eles. O trabalhador tá tendo a mopa prendida, tendo que desembolsar dinheiro do bolso, porque é uma coisa, nós não temos dinheiro pra fazer isso aí. Que nós estamos trabalhando de esquerda, nós estamos amanhã até às 10 da noite, naquele escutar. Entendeu? Aí vem os guardinhos e falam, dizendo que a lei é do Fabrício mesmo, que tem que prender. Ô Luiz, isso aí é revoltante. Revoltante demais. Te compreendo, te entendo e te ouvi. Por 2 minutos e 30 minutos, você, 30 segundos, você pode desabafar aqui no programa. Vamos ver se alguma autoridade vai levantar pra defender vocês aí, tá bom, meu irmão? Um abraço, Luiz. Obrigado pela audiência, querido. Vamos em frente com o nosso programa, já já a Yasmin volta pra cantar pra gente. Alô PC, meu número é 99326017, eu gostaria muito de ganhar essa chuvaziqueira. Meu nome é César. Tá, vamos lá. Começamos com o César, né? Vou soltar o áudio dele, vou pegar o número. Alô PC, meu número é 99326017, eu gostaria muito de ganhar essa chuvaziqueira. Meu nome é César. Valeu, César, tá participando com a gente. Boa sorte. PC, vendo um botijão de gás, 120 reais, uma TV 20 polegadas, 120 reais. Com controle. Telefone pra contato 99689-0330. Dado o recado. Quem tá ao vivo comigo no telefone? Alô? Alô, PC. Oi, quem? É o Anilvo, Demátios. Quem? Anilvo, Demátios. Tá, fala, querido, tudo bem? Tudo bem, eu queria participar do sorteio aí. Telefone, meu irmão. É, 988-088-05-09-3636. Legal, tá concorrendo. Boa sorte, amigão. Um abraço. Obrigado, bom trabalho. Valeu, obrigado. Verdureira Top, Top Brasil. Frutas, legumes, produtos coloniais direto do produtor pra sua mesa. Verdureira Top Brasil aguarda sua visita de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, sem fechar pro almoço, aos domingos, atende até o meio-dia. Telefone 3050-2251. Estacionamento em ambos os lados da via. Verdureira é top e se top é, é a Brasil. Vamos de música. Qual vai ser a próxima música que a Yasmin vai cantar pra gente? A Yasmin de Luma. Não podemos esquecer o nome. Luna. Luna. De Luna. Qual vai ser a próxima música, Yasmin? Um rockzinho. Um rockzinho? É. Manda. Vai. Vai. . 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 I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 hey I say, hey, what's going on? Isn't it good for me? um pouquinho mais conhece podemos ir lá de conversar um pouquinho e isso meu amigo héctor a e assim você já participou de algum programa de televisão assim tipo esses que tem aí de voz batimão lá e coisa nada não nunca participou tem vontade tem vontade certo você já está investindo na tua carreira profissional podemos dizer assim fez aula de cantos as coisas mais não nada tudo é condom sério eu não fiz aula de violão de canto eu tiro qualquer instrumento assim eu tento tirar tudo de ouvido sério e cantar desde sempre eu acho e quais os instrumentos que você toca eu toco violão que eu toco melhor assim é violão né para poder acompanhar a voz é toco um bem pouquinho de piano é porque é como tiro na hora assim não é profissional e escaleta escaleta é aquela é um instrumento tipo um pianinho pequenininho assim de 37 teclas que ele é de sopro toca soprando é e se eu quiser ver dá para mostrar ai acho que dá acho que dá pode ser depois do intervalo pode pode então tá fazer o seguinte são 18 horas e mais 21 minutos eu quero que você cante uma nacional nacional pode ser pode ser de quem que você vai cantar do dano do reis a boa manda vai não consigo olhar no fundo dos seus olhos e os enxergar as coisas que me deixam no ar me deixam no ar as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento vem devagar outra vez eu tive que fugir eu tive que correr pra não me entregar as loucuras que me levam até você e fazem esquecer que eu não posso chorar olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar o universo conspira ao nosso favor a consequência do nicho e meu amor pra sempre vou te amar mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acredita que meu amor acredita que meu amor não será passageiro não será passageiro chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar até o mundo acabar até o mundo acabar o mundo acabar ao vivo no programa do PC nossa convidada hoje Yasmin de Luna ela está aqui junto com a gente ao vivo acompanhada com a mamãe apresentando o seu talento o seu dom de cantar e encantar aqui no nosso programa ao vivo tocando também o seu violão daqui a pouco ela vai voltar com outro instrumento aqui no nosso programa vamos dar uma pegada no sorteio vamos lá bora lá valendo a churrasqueira da Garcia Teiras de Tijolos o sorteio acontece na última sexta-feira do mês de outubro mas para quem participa hoje vai concorrer um almoço também no recanto dos Vieiras vamos atender as ligações e os áudios boa noite PC gostaria muito de ganhar a churrasqueira o meu número é 96544387 tá e o nome não mandou né pra variar né aí como é que eu vou saber aqui sim do Silene chegou ali do Silene legal do Silene tá concorrendo tá um abraço pra você do Silene obrigado pela participação tem mais áudio chegando vamos ouvir bora lá tá valendo eu quero ganhar a churrasqueira aqui é Manuel é 9 96514430 4430 valeu Manuel tá concorrendo boa sorte meu irmão obrigado pela audiência obrigado pela companhia participa pelo 33601101 999771842 tanto no zap como também participando aqui com a gente através da ligação tem mais áudio chegando vamos ouvir o IPC meu nome é Asber gostaria de ganhar a churrasqueira eu tô precisando o número de meu telefone é 997891661 vamos pegar de novo aqui peraí o IPC meu nome é Asber gostaria de ganhar a churrasqueira eu tô precisando o número de meu telefone é 997891661 1661 legal meu amigo tá concorrendo boa sorte quem tá na linha comigo ao vivo aqui no zap deixa eu ver alô é o Vilmar de Lima Velho o Vilmar é o Rio Pequeno eu vou correr a churrasqueira tá legal o telefone Vilmar é 99 99 25 1 82 62 82 62 tá concorrendo Vilmar boa sorte meu irmão um abraço querido valeu boa sorte em frente com o nosso programa tem mais áudio chegando tem mais gente mandando mensagem vamos ouvir bora lá boa noite PC boa noite aqui é Salete do bairro Areias da rua Minas Gerais PC gostaria de participar do sorteio da churrasqueira meu telefone é 9604 9604 3108 9 9604 3108 muito obrigada valeu Salete obrigado por ter ajudado tá aí anotado boa sorte pra você tem mais áudio chegando tem bastante áudio chegando pelo zap vamos atender bora lá Oi PC é Marizão telefone 999 64 47 01 ok tamo junto abraço valeu Marizão boa sorte 999 64 4701 vamos lá meu povo vão participando tá valendo a churrasqueira sorteio na última sexta-feira de outubro EPC gostaria de quem diga essa churrasqueira meu nome é Altair meu número é o 9993 7608 999 peraí 93 7608 legal tá concorrendo Altair boa sorte pra você que agradece a você pela participação tá certo 999 93 7608 boa sorte agora é hora de chamar a doutora Priscila da clínica doutor Hermia para dar o recado no nosso programa às 18h28 diz aí doutora alô amigos do programa do PC eu sou a doutora Priscila de Castilhos especialista em coluna e diretora da clínica doutor Hermia em Balneário Camboriú você, tem dor nas costas, problemas de coluna, dor nos braços, falta de força, informigamento, dor no pescoço ou uma postura assista ao programa do PC para ter dicas e informações de como ter uma coluna devidamente saudável ou não perca tempo, agende a sua consulta na clínica doutor Hermia estamos na rua Miguel Mate, número 429, no bairro Pioneiros telefone 3360-0163 clínica doutor Hermia 3360-0163, rua Miguel Mate, 429, bairro Pioneiros, Balneário Camboriú vamos ao telefone no nosso celular alô, boa noite Oi quem fala? tudo bom, meu querido? tudo bem quem está falando é Isadora Isadora telefone Isadora 96-28-59-08 08 legal Isadora eu tinha ligado no fixe, eu quero saber se concorro no fixe ou no fixe concorre nos dois, no fixe e no celular tá bom? então tá boa sorte, abraço Isadora, valeu querida Olá PC, boa noite, aqui é a Ana Kelly, novamente gostaria de saber se você conseguiu como secretário onde fica o postinho de saúde do Rio do Meio eu perguntei a secretaria de comunicação de Camboriú e eles falaram assim ó, respondeu dessa forma PC, as pessoas que moram do Rio do Meio estão sendo atendidos no centro de Camboriú, não me passaram o endereço na unidade do centro, que eu calculo que seja na UPA, calculo eu, no posto central em Camboriú obrigado a você pela participação aqui tem áudio, bora boa noite PC, seu avô de Mar Machado da Barra seu número é, eu quero ganhar a churrasqueira meu número é 999-28-4103 um abraço amigo obrigado meu irmão 999-28-4103 boa sorte obrigado pela audiência tem mais áudio chegando, vamos lá, bora ouvir PC, sou o Felipe meu irmão tá de aniversário domingo hum você deixa o almoço pra que a Cátia não comer? hum, e agora? telefone Felipe boa noite valeu quem não chora não mamba, diz assim né tá aqui, mandou o recadinho, vai concorrer a churrasqueira também tá Felipe vamos lá, 98, não passou o telefone 05-0288 gente, eu sempre peço a colaboração de você falar o nome e o telefone de preferência pausado você sabe que eu trabalho ao vivo não digo sozinho, porque não tô sozinho mas eu me viro aqui ao vivo então eu tenho que anotar e colocar aqui na nossa urna pra você poder participar então se você colaborar comigo fica mais fácil de eu poder atender você e na medida possível não errar o número do seu telefone vamos ao telefone aqui alô pronto PC, tudo bom? tudo bem, quem fala? aqui é o Décio Décio, fala da onde Décio? aqui do Balneário Balneário telefone meu irmão 999-970605 obrigado Décio, me ajudou um abraço pra todo mundo aí valeu, tá concorrendo, tá Décio? boa sorte querido, um abraço é o programa do PC ao vivo na TV Litoral Panorama 18h31, o intervalo é rápido e eu volto já com Yasmin de Luna cantando aqui pra gente e com outro instrumento segura aí, eu volto já restaurante Estaleirinho está há 30 anos no mercado e é uma referência gastronômica localizada em uma das mais belas praias do litoral catarinense a praia do Estaleirinho em Balneário Camboriú aqui você encontra um ambiente agradável, linda paisagem e tranquilidade o lugar ideal para a realização de seu evento, casamento, formatura e aniversário faça já sua reserva pelo telefone 3263 2047 restaurante Estaleirinho, Rui Gino João Piu em Balneário Camboriú a ARCOM atua na área de climatização residencial e comercial venda, instalação, manutenção e infraestrutura para ar condicionado atendemos toda a região do Vale do Itajaí e Grande Florianópolis o verão está chegando e sabemos a importância de um ambiente bem climatizado ligue agora mesmo e agende uma visita fones 47 9 99 60 57 47 ou pelo WhatsApp 9 84 58 88 34 A coluna vertebral é composta de aproximadamente 32 vértebras má postura, sedentarismo e outras situações comportamentais podem causar desgaste e provocar a hérnia de disco gerando dores na coluna, pernas e braços para eliminar este desconforto que nasceu a franquia Doutor Hérnia com técnicas manuais de ajuste do aparelho locomotor e equipamentos de última geração o protocolo é eficaz no tratamento de hérnias discais lombares e cervicais Doutor Hérnia em Balneário Camboriú, Rua Miguel Mate em pleno século 21 você ainda usa uma dentadura? chega de sofrimento gente chegou a vez do implante dentário mudar a sua vida dê adeus a sua dentadura ligue 30 47 8 8 8 8 8 8 e agende a sua avaliação 30 47 8 8 8 8 8 acredite, você pode um grande abraço e eu espero por você Oral Sim sua referência em implantes dentários voltando com o nosso programa Yasmin de Luna mostra pra gente esse instrumento que você tem em mãos aí e mostra um pouco o que você aprendeu de ontem pra hoje você falou pra mim, é verdade isso? sim então vamos lá, vai você começou, começou, vou lá, vou lá, vai lá já tô aqui, já tô aqui, já tô aqui, já tô aqui dentro aqui ó, cheguei ó, só aguentar, pronto começou ontem treinar isso aí? é, foi ontem foi ontem chegou ontem eu tinha encomendado porque eu queria muito aprender eu achava legal porque é parecido com a educação da gaita só que a gaita você tem que achar a gaita de boca é mais difícil você achar a campo harmônico tudo e daí eu achei mais fácil porque como eu já entendi um pouco de piano e as teclas são parecidas até e daí eu show de bola parabéns aprendi de ontem pra hoje tá o PC vai voltar lá pro sorteio que nós estamos com o sorteio ao vivo da promoção da Garcia Teres Tijolos pra esse mês de outubro e tem um monte de gente lá que já tá dizendo PC, eu quero participar do sorteio então eu vou pra lá você já prepara o teu violão daqui a pouco tem uma moça que tá cantando agora umas músicas legais aí eu não vou lembrar o nome dela Ana Vilela? não é a Ana, é outro nome ai meu Deus cantou outro dia desse aqui a moça cantou aqui cantaram a música dela aqui é uma moça tem uma música legal ela canta aquela do trem lá do trem então é a Ana Vilela como é que é? Ana Vilela é longa como é que a música canta pra cima aí? não é sobre ter todo mundo eu não sei o nome dela mas ela canta essa música aí é essa aí? é tu pode cantar pra gente depois? posso chora e bota o outro já volta já tá bom? já estamos aqui já esquematizado na música a gente vai voltar daqui a pouquinho bora? vamos lá pro nosso sorteio gente pode ligar no fixo 3360 1101 pode ligar no fixo pode ligar no celular 999 77 1842 e no whatsapp a gente vai fazendo aqui na medida do possível quase que o impossível pra atender eu tô dando preferência pra ligação ao vivo porque o pessoal do zap tá participando tá? independente de falar no ar ou não falar vocês estão participando do nosso sorteio aqui quem tá na linha comigo? deixa eu me ver aqui alô? alô? oi quem fala? Thiago Thiago telefone Thiago 99 654 34 38 34 38 deixa pra você pegar certo 99654 34 38 Thiago sim qual é o bairro aí Thiago? tá tchau tchau o bairro é tchau valeu abraço tem outra pessoa participando vamos lá alô? alô 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 quem fala? Zé Lucas fala mais alto querido Zé Lucas Zé Lucas telefone Zé Lucas 997 997 7150 7150 7150 legal peguei aqui seu número boa sorte Zé Lucas um abraço querido valeu um abraço obrigado pela participação tem mais gente ligando porque tá valendo a churrasqueira em alumínio fundido da Garcia T de tijolos coloca na tela nosso zap por gentileza tá valendo isso aí esse é o prêmio do mês tá pra você concorrer concorrer o nosso zap tá assim ó coloca na tela tá aí ó cheio de pessoas participando com áudio ó muitas pessoas muitas participações eu tô atendendo aqui a maioria delas que são em mensagem que eu posso atender com a música e as outras mais eu atendo após o programa tá pode mandar mensagem porque vai participar do sorteio também vamos ao telefone ao vivo quem tá comigo valeu churrasqueira da Garcia T de tijolos alô alô oi quem fala oi 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 é a Fátima falando oi Fátima tudo bem querida tudo certo tem duas apaixonadas te assistindo aqui sério quem são elas a minha mãe Alice Alice e a minha madrinha Odete Odete Alice e Odete tô apaixonado por vocês também beijo no coração de vocês Fátima passa o telefone pro PC querida 9 9 9 9 9 5 8 certo 12 16 12 16 e vocês moram em qual bairro aí Fátima nós vamos ganhar tá qual é o bairro que vocês moram aí um beijo tá certo um abraço boa sorte valeu um abraço pra você tem mais ligação chegando já tá apitando aqui a próxima ligação tem dois na linha comigo alô 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 5243 5243 5243 concordo Zélia e boa sortei querida um abraço Zélia obrigado a você bom final de semana Vamos lá que tem mais ligação chegando Sempre dois na linha esperando, alô Alô Oi, boa noite Boa noite, quem fala? É Priscila Telefone Priscila 99977 1890 1890? Isso Legal O pessoal aqui não vai ficar chateado se eu escrever o nome errado Porque nessa correria aqui o importante é acertar o telefone Priscila, boa sorte Tá bom? Um abraço Vamos pra próxima linha, já tem gente aqui esperando Apagou meu celular Alô? Tá chegando aqui ligação Bora lá Tem outro aqui grampeado, tá na espera Mas não falou Vamos pro áudio, bora Oi, meu telefone é 4799-607-3830 E o nome, meu irmãozinho? Oi, PC Boa noite, meu filho Eu quero correr e acho que faço querer Um abraço aí É Sérgio de Balneário Sérgio Demorou, mas saiu o nome Valeu, Sérgio Boa sorte, meu irmão Tá participando Vamos lá pra ligação ao vivo Aqui, tempo vale ouro 18h41 Vamos lá pro telefone Alô? Alô, PC Aqui é a Mari Tudo bem, Mari? Tudo bom, gostaria de participar do sorteio Telefone, Mari É o 984 Tá 28 Certo 6960 6960 Tá concorrendo, Mari Boa sorte, querida Obrigado, vou ter uma semana Obrigado, igualmente Tem mais alguém na linha comigo? Vamos lá pra ouvir Alô? Alô? O César é o Daí Queria... Ah, o Daí O Daí Legal Telefone pra contato 9725 9725 5480 5480 Legal, querida Tá participando Boa sorte, O Daí Um abraço Tchau, tchau Valeu Boa sorte Tem mais gente participando com a gente Obrigado Pé quente Boa sorte, O Daí Obrigado, querida Vamos lá Tem mais alguém na linha? Alô? Alô? Quem fala? Antônio Antônio Telefone, Antônio 3363 7081 Peraí 3363 Isso E o resto? 7081 7081, é isso? Isso Legal, Antônio Concorre Boa sorte, irmãozinho Um abraço, Antônio Tchau, tchau Telefone aqui Não para, tá, minha gente Se for atender, ó Tô com duas pessoas na linha pendurada aqui Alô? Oi Quem fala? João João Telefone, João 96 96 89 89 89 60 6063 60 63 6063 6063 Certo? Isso 99689 6063 João, boa sorte, meu irmão Um abraço Obrigado Tchau, tchau Vamos falar Vamos falar do restaurante Estaleirinho Sinome de comer bem No almoço e no jantar Estaleirinho Aguarda e espera a sua visita Na rua Higínio João Pio 320 Na praia do Estaleirinho Telefone 3263 247 Restaurante é Estaleirinho Sinome de comer bem No almoço e no jantar Tá certo, minha gente? Pra você que quer fazer uma visita Hoje no Estaleirinho Tem o festival de camarões e frutos do mar Atene todos os dias de segunda À segunda das 11 da manhã Até às 24 horas Restaurante é Estaleirinho Sinome de comer bem No almoço e no jantar Um abraço grande a toda a equipe Do restaurante Estaleirinho Meu amigo Luiz César, Luiz Júnior E toda a rapaziada do Estaleirinho Hoje tem festival no Estaleirinho Vamos ao telefone Alô Alô Quem fala? É o Sebastião Cardoso Tudo bem, Sebastião? Tudo bem, você? Sempre bem, queridão Telefone, Sebastião É 984 93 6041 6041 Certo Isso Legal, Sebastião Sucesso Boa sorte Boa sorte Obrigado Igualmente a você, querido Tem mais gente ligando comigo Participando Vamos ao telefone Alô 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 Alô, alô, alô Não deu Vamos pra lá Vamos pra outra ligação Alô Alô Quem fala? Gustavo Gustavo Tudo bem, Gustavo? Telefone Vai lá, manda 9 9 9 9 675342 675342 É isso? 9 9 9 675342 Boa sorte, Gustavo Um abraço, queridão Obrigado pela audiência Tem mais gente ligando ao vivo? Tá valendo a churrasqueira da Garcia Telhas e tijolos No telefone Alô Bora lá Alô Alô Quem fala? A Neide Neide, telefone Neide 984 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 7 Legal Neide Um abraço pra você Sucesso, boa sorte Tchau, tchau Gente, pra quem tá no zap Grava mensagem de áudio Ou texto Todas elas serão respondidas Após o programa, tá? Vamos pôr um serão aqui depois, tá? Vamos pro telefone Alô 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 Quem fala? O Fred de Balneário Camboriú Fred de Balneário Camboriú Isso Legal Telefone, querido Meu telefone é 9926 1024 9926 1024, certo? Isso Sou o Fred de Balneário Camboriú Valeu, Fred Tá concorrendo, meu irmãozinho Um abraço Obrigado, amigo Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Em frente com o nosso programa Com música Agora tá chegando Já tá pronta Nossa amiga Yasmin De Luna Eu fiz um pedido pra você Antes do nosso Pedir pra você cantar Qual é o nome da moça Que canta essa música? Ana Villela Ana Villela Eu gosto muito dessa música Só eu não gostei Que o pessoal fez um monte de versão E estragaram a música Na minha avaliação Não sei se você como profissional Da música Você concorda? Que fizeram muita versão E estragaram? E tem umas versões aí Que acho que não tem nada a ver Da música É que o ritmo dela Que foi feito pra ela É o que combina Mas na minha opinião Na tua opinião Tá lá Então canta pra gente Vai Manda Não é sobre ter Todas as pessoas O mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ser tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos E os presentes que a vida trouxe Pra perto de mim Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é de bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Olha essa música Quem que escreveu essa música? Essa é essa moça que canta, será? Eu acho que sim Você acha que ela é autora da letra, da canção? Essa música ela fala muito Fala muito com a gente Com o nosso sentimento Com o nosso coração E até nos dá um alerta assim Pra gente dizer assim Aproveite a vida Pare de reclamar da vida Aproveite Seja na dificuldade Seja no pouco, no muito Valorize as pessoas Que estão à sua volta Valorize a sua família Valorize os seus amigos Valorize as coisas boas Não perca tempo pra ficar discutindo Coisas que não levam a nada A lugar nenhum Eu tenho visto aí ultimamente Tem sido derramado na internet Uma série de porcaria De coisa que te tira a paz e espírito Te tira o direcionamento De buscar o caminho da salvação Vou citar algumas coisas bem básicas Hoje a nossa política Infelizmente está um lixo A corrupção está demais E você se perde ao tentar entender Esse mundo que não tem explicação Porque é um mundo de interesse De sacanagem De pilantragem Difícil 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 de entender Difícil pro bom político Sobreviver Essa avalanche De escândalo Que acontece no nosso país E as notícias que circulam na internet Nós tivemos outro dia desse Aí uma peça Que falaram que é peça Que envolve uma série de situação Que não tem nada a ver Cultura com uma pessoa nua E crianças tocando Isso não tem nada a ver Isso é pra te tirar do foco Eu só vou respeitar a opinião De quem concordar com aquilo Aquele que pegar o filho Ou a filha De dois e três anos E levar pra assistir a peça E permitir que toque naquele cara Só vou entender Aquele que fizer isso Eu acho Eu acho não Eu tenho certeza Que dificilmente vai ter alguém Que vai concordar com isso Então por que que se coloca isso? Pra te tirar do foco Pra te tirar do sério Houve artes aí Patrocinadas com dinheiro público Com cenas obscenas Que também é pra te tirar do foco Não vamos sair do foco Nós temos um objetivo E pra isso existe o nosso programa Pra dizer pra você Dê atenção Às coisas que valem a pena Hoje tá terminando a novela Grande porcaria Que termina a novela hoje Minha gente Vai começar outra segunda-feira Vai ser sempre assim Eu quero perguntar pra você Você tá preocupado Com a tua novela Ela também pode terminar hoje A novela da vida real De repente de alguém Que tá do seu lado Alguém que pertence A sua família Um colega de trabalho Você já parou Nesse trem bala Que nós precisamos partir Que ela acabou de cantar pra gente Quantas pessoas queridas Já partiram? Eu tô vendo um vagão Nesse trem Carregado de pessoas Que eu amo E que infelizmente Já partiram Posso citar Meu padrinho Celso Posso citar Minha saudosa mãe Alzira Meu saudoso vô Manuel Meu saudoso tio Celso Por parte do meu pai E tantas outras pessoas Pessoas amigas Nossa amiga Isolete Correia Que é ouvinte nossa A dona Maurina Rosa Que eu tenho saudade muito grande A dona Santa de Camboriú E tantas outras pessoas Queridíssimas Que partiram Deste mundo E que deixaram Com certeza Um legado de saudade Pra gente Nossa saudosa dona Fátima Que muitas vezes participou Do nosso programa aqui Então A música que você cantou Minha amiga E trouxe pra gente Traz aqui uma reflexão Antes do trem partir Minha gente Vamos fazer valer a pena Ficar dentro do vagão dele Aqui tá certo? Vamos fazer valer a pena Tá certo amigo Héctor Meus colegas de trabalho Amigos aqui da direção Da emissora Colega de trabalho E você público Que tá em casa Vamos fazer valer a pena PC Meu pai Manda um forte abraço Pra você Coloca na tela Pra mim Tá aqui Olha só a foto O pai tá se recuperando Um abraço Pode colocar na tela Se for possível Isso Obrigado Obrigado pela foto O programa nosso é da família Tá aqui Ó PC Tá ligado sempre no seu programa E O nosso pai Manda um abraço aí PC Tá sempre assistindo No seu programa Seu elvo Mene Trier Um abraço É fã do seu programa Tá sempre assistindo Ele teve um AVC Está se recuperando Está em casa Estou cuidando dele Deus abençoe Um do Brasil Todos pode e deve sorrir Como a Oralsim Oralsim Implantes Referência internacional A número 1 Em Implantes Tá certo minha gente Eu gostaria de pedir Pro meu amigo Héctor Já se for possível Trazer os Os participantes Lá da frente Pra gente colocar aqui Na nossa urna E vamos às últimas Ligações aqui Prepara mais uma saideira Pra gente Tá Yasmin e Luna Prepara uma saideira Pra gente Vamos no telefone Alô Alô Cadê aqui Final 7191 Tá ao vivo No programa Alô Vou derrubar a ligação Alô Alô Não deu Bora aqui Tem áudio chegando Aquilo que não falta É ligação Bora lá Cadê o áudio Que baixinho Queridão Oi PC Boa noite Boa noite Adilson O que está falando O telefone é 99615 3582 Obrigado Um abraço Vamos repetir aqui Adilson O final do número Pra mim Bora lá 3582 Obrigado Um abraço Legal 3582 Ah hoje eu não levei A cestinha pra lá Não né Dá aqui Por favor Obrigado Queridão Tá aqui as pessoas Que a Keltriani Atendeu lá na frente Olha Vai pra nossa urna Tá pra nossa urna Pessoal do Zap Vai estar participando Com a gente 18h55 Vamos falar da Garcia Teles e Tijolos O nome forte Em Teles e Tijolos Do município de Camboriú Na rua Segueira Campos 570 Aguardando Esperando sua visita Telefone 3365 6204 A Garcia está presenteando Está presenteando O nosso público ouvinte Com a linda churrasqueira Em alumínio fundido Tá certo minha gente Pra você que está ligado Com o nosso programa A Garcia Teles e Tijolos Está presenteando você Com a linda churrasqueira Em alumínio fundido Sorteio na última Sexta-feira Do mês de outubro Tá certo? Um abraço Meu amigo Dico Dona Eliane E toda a família Da Garcia Telhas e Tijolos O nome forte Em Telhas e Tijolos Última participação No telefone Alô 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 Oi quem fala Arlindo Arlindo Tudo bem com você Arlindo Tudo bom Arlindo da Silva Eu queria participar Da sua resqueira Qual o telefone Meu amigo É É 984 16 7191 Certo Está aqui Está anotado Boa sorte Arlindo da Silva Um abraço Tchau Vamos lá Recanto dos Vieiras É comida mineira De primeira No Recanto dos Vieiras Nesse final de semana Aguardando e esperando A sua visita Recanto dos Vieiras Na rua Luxemburgo 79 Esquina com a rua Tel Aviv No bairro Santa Regina 6 Recanto dos Vieiras Aguardando e esperando A sua visita Um abraço Grande Meu amigo Silvio Abraço a toda a equipe Do Recanto dos Vieiras Comida mineira De primeira É no Recanto dos Vieiras Canto dos Vieiras Está certo Minha gente Deixa eu me ver aqui Nós vamos fazer o seguinte Meu povo Nosso programa Ele é um programa De família Tá Ele é um programa De família E eu quero Mandar aqui Um agradecimento Ao pessoal Que participou comigo E eu quero Aproveitar Dizer para o meu amigo Coloca na tela aí Coloca na tela Pode pôr na tela Para mim Por gentileza Meu amigo Helmo O almoço do Vieira É seu E da sua família Vocês vão passar Esse final de semana Lá no Vieiras Você está se recuperando Vai dar uma arejada Na ideia Vai lá visitar Os amigos E vai encontrar Um ambiente muito agradável Então O sorteio do final de semana Do Vieiras É da família do Helmo Se ele puder ir Com certeza vai ser Um domingo diferenciado Para vocês É o presente Do nosso programa Meu amigo Héctor Você consegue Você consegue me acompanhar Para mim Fazer a minha ir Até a churrasqueira Lá para colocar É que Pode ser por aí Pode ser Não sei Pode ser por aí Tá Que aqui Todo mundo que participa Vai Para Isso Aí Já vai para a Globo Desse jeito aí Tá Aí ó Vai para a churrasqueira Tá todo mundo participando Tá todo mundo participando aqui Última sexta-feira Tem o sorteio Tá Tudo ao vivo Tá vendo Isso aqui precisa ter Um bonezinho para mim Mas não é não O que você vai cantar Para sair A saideia do programa Eu vou cantar uma música em espanhol Mas antes eu queria agradecer A Suzane Sandalhas Que fica na 1500 Certo Que me patrocinou Com uma mochila linda E uma sandália Que é a que eu estou usando Legal E o brechó Armário da Maria Da Dona Tata Que fica Acho que Não lembro Antes da Martin Luther King Certo E só Porque como eu vim Vestida com o produto delas Eu queria homenagear ela E pode homenagear com certeza E volte sempre no nosso programa Volte sempre A saideira que você vai encerrar hoje o programa É tudo contigo Vai lá Manda Vamos lá Vamos lá E agora estás mais a meu lado, meu coração E no meu alma só tenho soledade E se já não posso ver-te Quando Deus me fez quer-te Para ser minha subrima Sempre fui-te a razão, sempre existi Adorarte para mim foi decisão Esos versos encontraba O calor que me brindava O amor e a pasão É a história de um amor como não há outro igual Que me fez compreender todo o miento do mal Que dividiu esta minha vida Apagándola depois Pes... Pes... Pes...